E vamos começando a segunda parte do Papo de Esportes, já está conosco o meu amigo grande ciclista, montanhista, um dos grandes pais do turismo de aventura aqui de Itajubai da região, Orlando Omoalen, Orlando, prazer estar conversando aqui com você, bom dia. Bom dia, Otávio, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui e sempre agradecendo aí. E o Orlando traz ninguém mais, ninguém menos que a Raíza Goulon, que é atleta olímpica, tricampeã brasileira, campeã pan-americana de mountain bike. Raíza, bem-vinda ao Conexão Itajubai. Obrigada, agradeço a todos pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes aí da Panorama. Pois é, Orlando, e aí, como é que você achou a Raíza? Aliás, você conhece todo mundo que é top aqui no país, né? E aí, como é que foi trazer a Raíza pra cá? Então, apesar da tribo ser uma empresa com a identidade de montanismo, nessa última década aí passada, a gente focou bastante no mountain bike, né? E, bom, a gente com essa identidade de montanha, com a nossa região, a geografia favorável pra vários tipos de esporte, inclusive ao mountain bike, a gente conseguiu atrair esses atletas aqui pra cidade. Então, hoje a tribo consegue oferecer pra eles, não só a gente tá apresentando pra eles a região da Mantiqueira, mas também condicionando eles. Hoje, a tribo, através da Luane, da Luane Moane, a gente consegue fazer a parte de condicionamento físico deles. Então, a Luane prepara eles na nossa academia, e eu faço a parceria aí nos pedais, nos treinos de mountain bike pela região. Então, aí, a gente conseguiu casar essa parceria, já desde o ano passado, né, Raíza? Que a gente tá junto aí, e parece que tá dando super certo. Mas, Raíza, como é que você... você tá morando em Itajubá? Como é que você tá fazendo? Isso, eu vim parar em Itajubá, acho que era o destino mesmo, algo assim que eu nunca imaginei. Eu morei na Espanha dois anos, fui integrante de uma equipe internacional. Voltei pro Brasil pelo projeto Corinthians Aldax, que é um projeto inovador, primeiro time de futebol que investe no mountain bike. E voltar pro Brasil pra correr pra uma equipe nacional foi muita honra. E eu busquei morar sozinha, tava em busca de alguma cidade. Eu acho que tudo conspirou. Eu vim parar aqui em Itajubá e conheci a tribo, que se tornou um grande parceiro de peso hoje, como o Orlando falou. A Luana Moalem é minha preparadora física e, nesse ano, também vai viajar com o meu staff, minha coach também, a psicológica, estratégia de provas e tudo mais. É um trabalho, assim, que eu senti muita diferença. E também ter o Orlando, que pedala super bem, assim, no nosso ritmo ou mais forte, apresentando a área. Porque é uma coisa que a gente chegar numa cidade nova e não conhecer acaba que deixa a desejar um pouco. Então a tribo me proporcionou algo que eu não conseguiria encontrar em alguma outra cidade aqui do Brasil, algo tão completo, né? A suporte da preparação física, fisioterapeuta, na parte de massagem, também na parte de treinamento. E também estrutura de prova agora, que grande parte das provas a gente estará viajando juntos. Muito legal. Mas você vai competir aqui, representando o pessoal aqui? Bom, você é daqui brasileira, né? Sim, na verdade o motão bike, a gente, eu sou atleta de nível mundial. Em 2018 eu entrei entre as dez melhores do mundo. E eu alinho, na verdade, pela busca pela vaga de Tóquio. Eu estou entre as três melhores do Brasil buscando a vaga. Eu tive presente nas Olimpíadas do Rio 2016, foi a minha primeira Olimpíadas. E eu corro, na verdade, por pontos mundiais. São provas à parte que somam no ranking mundial e num período exclusivo de dois anos no ranking olímpico, que seria a busca da vaga. A próxima prova sua vai ser aonde, valendo pelo ranking? Eu estou indo para a Espanha nessa sexta-feira. É lá? Isso, são duas provas de etapas, uma em Lanzarote, Ilhas Canárias, e outra em Castelon, na região ali perto de Valência. São provas de quatro dias. Eu participo, a minha modalidade é o cross country, que é a modalidade olímpica, que é um circuito. E essas provas que eu vou estar realizando são provas de etapas. É uma prova que vale mais pontos, porém sai um pouco da minha característica, que são provas de maratona. Quatro dias seguidos, um dia você corta 70, outro 80, 20. Mas são provas que valem muito pontos para o ranking mundial e também buscar pontos para a nação do Brasil conquistar a vaga. Pois é, mas você vai pelo Brasil ou você vai... Eu vou pela minha equipe, pela Corinthians Aldax. Eu corro pela nação, eventos pontuais como Pan-Americano, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos. Mas pela Corinthians... Corinthians Aldax, Mike Team. Você já é da seleção, já é da equipe brasileira. Sim, eu sou integrante da seleção. Existe uma seleção brasileira para esses eventos pontuais. Não existe uma seleção brasileira para competir outras provas. Então a gente veste a camisa da nação pontualmente três vezes no ano. Duas a três vezes no ano. Demais eu corro pela minha equipe, que é onde que me dá toda a estrutura para as viagens. E pela Aldax agora você vai para a Espanha. Isso, eu corro para a Espanha, volto para o Brasil. Uma semana de recuperação. E faço uma prova em Araxá, que é uma prova muito conhecida, a Copa Internacional. O Raiza, como é que está o Brasil em relação aos europeus, por exemplo? Que pessoa na Europa, franceses e italianos são violentos. É uma questão de cultura, né? Eu vejo muito isso, porque o Brasil sim tem muito talento. A gente já tem agora no Brasil um campeão mundial de maratona, de mountain bike e também top 5 no mundo de cross country. E é uma questão muito cultural e de investimento, porque o Brasil infelizmente ainda a gente pode chamar uma nação de futebol. Mas a gente está mudando essa história. Eu tenho quase 10 anos como atleta e os últimos 4 anos foram algo muito expressivo. E como é que é a presença brasileira, feminina, nessas competições? Eu sou a segunda mulher da história do Brasil a participar das Olimpíadas. Eu sou muito grata. Eu comecei um pouco tarde no esporte, com 16 para 17 anos. Mas eu consegui fazer resultados expressivos e buscar títulos inéditos. Então, assim, eu sou grata e agradeço a Deus por ter conseguido chegar e já ter um pouco de reconhecimento. Então, a figura feminina, assim, eu acho que tem a atleta do Brasil que foi a primeira atleta olímpica, Jaqueline Mourão, que é um grande exemplo para mim. Eu comecei num projeto dela. E a partir disso eu consegui sair. E, graças a Deus, hoje você saindo fora do Brasil e numa Copa do Mundo, quando você falar em atleta feminina, vai surgir o meu nome. E eu consegui, com os resultados, já consegui ficar entre as 15 melhores do mundo no Campeonato Mundial. Isso para o Brasil é muito expressivo. Apesar de alguém ver que, pô, não está no pódio, mas para mim foi uma vitória incrível. Porque quando eu comecei a competir na Europa, eu ficava entre as 50. E no prazo de 4 anos eu consegui entrar entre as 15 melhores do mundo. Isso é muito legal, hein? Orlando, que achado, hein? É, então, papai do céu. Olhou para Itajubá, né? Meu Deus, olhou para a gente aqui. Olha, o Raiz, eu queria combinar uma coisa com você. Essa competição na Espanha vai ser quando? A primeira eu corro do dia 25 de janeiro a 29. Tenho um tempo de descanso. E a segunda eu corro do dia 13 ao dia 16 de fevereiro. Aonde? A segunda é em Castelon. A primeira é em Lanzarote. Então você fica na Espanha de 20... Dia 18 agora, 17 de janeiro a 18 de fevereiro eu vou estar na Espanha. Então você voltando à Espanha, você tem já encontro marcado aqui no programa. Maior prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vai ser uma honra estar com você. Olha, muito obrigado, Orlando. Olha, estou te devendo essa. Show de bola. Agora, quem quiser já... Você faz treinamento com as pessoas também, ou Raiza? Na verdade, não. Devido ao meu calendário. Mas a gente está com um projeto muito legal. Acho que é algo que vão surgir oportunidades de clínicas. Mas eu super indico e super deixo aí. Eu gosto muito da tribo. Tanto pra preparação física, como também na parte de multisportes. Eles também estão trabalhando na parte montanhismo. E na parte mesmo de ciclismo. O Orlando acho que foi o melhor instrutor, guia que eu tive aqui. E quando eu tenho amigos, pessoas vindo pra cidade, ou perguntam de Itajubá. Não me surge outro nome além da tribo aqui, pra ambos os esportes. Tribô. Orlando, e aí? Dados da tribo pra quem quiser já entrar. Então, a tribo continua no mesmo lugar, ali na Avenida Capitão Gomes. A gente está com uma academia hoje super completa, com pilates. A gente tem uma piscina muito legal, aquecida. Contando também com o ginásio de escalada. Então, a gente está ali na Avenida Capitão Gomes, 222. Na frente da caixa econômica ali da Boa Vista. Telefone 3622-6305. Quiser fazer uma aula experimental com a gente, de qualquer atividade, é só aparecer lá. Falar com a gente. E também pode pegar o treinando lá com a Luana. Quem sabe a gente treina junto. Ela está carregando a Luana pra Espanha. Ah, é? Errado, viu? Fica por conta aí da Mariazinha e da tribo. Valeu, Ra. Valeu, Orlando. Valeu, Otávio. Obrigado, gente. Raíza, foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Está mais do que intimada voltar aqui. Sucesso. Obrigada. Medalhas, medalhas e mais medalhas pra você. Que na Espanha tudo transcorra bem e vai transcorrer com certeza. Deus quiser. E a gente fica muito feliz de ter você aqui, um atleta do seu nível aqui em Itajubá. Muito obrigada. A honra é minha. É um prazer. E eu já agradeço desde já por ter sido tão bem recebida aqui pela população de Itajubá. Essa. E aí, Orlando? Valeu. Valeu demais. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Até breve. Repete de novo os contatos aí da tribo. Tribo, tá na Avenida Capitão Gomes, 222, telefone 3622-6305. Tá aí. Orlando, valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado por ter trazido a Raíza. Foi um grande prazer. Esse foi Orlando Omoalen, que é o comandante em chefe do montanhismo, de turismo e de esporte e montanhismo aqui em Itajubá, trazendo pra nós a Raíza Goulão, que é atleta olímpica, tricampeã brasileira, campeã pan-americana de mountain bike, agora aqui em Itajubá. Participando da segunda parte do Papo de Esporte.